Um homem viu sua foto hoje, está doido para te procurar e você vai descobrir tudo. Aqui agora com elas, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos com a cigana do ouro e com a cigana do leque. Se concentre, firme seu pensamento e escolha uma das duas. Nossa primeira leitura será com a cigana do ouro. A segunda com a cigana do leque. Para ambas as tiragens, nós teremos uma mensagem também do baú cigano especial para vocês. Mas agora faça a sua escolha. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo. Pode ter certeza, não é por acaso nem à toa que você chegou aqui. Um homem viu a tua foto, viu o teu status, viu alguma coisa que está doido, 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 querendo te ver, querendo te encontrar. E não vai se conter, vai te procurar e você vai saber tudo aqui porque é babado. Vamos trazer letra inicial? Vamos também. Deixa eu pegar aqui o nosso oráculo da letra. Vamos ver aqui também com letra inicial. Pois está aqui hoje. A gente não vai brincar em serviço. Vamos também trazer a letra inicial aí desse homem. Acredito que você já fez a sua escolha. Vamos iniciar com quem se conectou à cigana do ouro. Vamos juntos, meus amigos e amigas, que o babado hoje vai ser forte, hein? Se concentra, firma seu pensamento. Vamos deixar a espiritualidade manifestar aqui as canalizações especiais para você. Porque o homem viu sua foto hoje e está doido para te procurar. E vamos ter até a letra inicial revelada. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. O homem viu sua foto hoje e está doido para te procurar, meu amigo e minha amigas. Nossa senhora, tem alguma distância aqui entre vocês, tá? Tem alguma distância. Eu não vejo proximidade. Não é uma pessoa que você vai conseguir encontrar. É assim, ah, vou ali embaixo e vou encontrar a pessoa. Não é da mesma vizinhança. Há uma necessidade aqui de haver o interesse de pegar um transporte, tá? De ir até você. Pode ser no mesmo estado, sim. Ou, para algumas pessoas, há uma distância territorial significativa no momento, tá? Se a pessoa está ausente por algum motivo. E aí, agrega muito mais até a questão da saudade aqui, tá? A saudade... Eita, a saudade... É igual uma rasteira, né, meu amigo e minha amiga? Quando a saudade bate... Ai, 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 ai... É nessa hora que o cabra até mostra, né, a sua fragilidade aqui. Tem saudade, meu amigo e minha amiga. Tem uma ladainha que diz assim. Eu vou... É... Para aqueles que não sabem, eu sou praticante de capoeira, né? Tem uma linha que fala assim, exatamente desse jeito. A saudade no coração de capoeira é igual uma rasteira. Faz o brimbao parar, ou então faz tocar um toque de angola, onde o capoeira chora, mesmo sem querer chorar. E aí se vê, no lamento de um guerreiro, sem rumo, sem paradeiro, o poeta que aparece. Ele se esquece, que é forte e perigoso, tira o lenço do pescoço e solta um verso no ar. E diz, amor, por favor, espere um pouco. Não vá me trocar por outro. Eu vim aqui, mas volto e já. Né, linda, saladainha, meu amigo e minha amiga? Eu gosto muito. É Tony Vargas, tá? Quem quiser procurar e saber. Quem também é no meio aí, reconheceu na hora, hein? Diz aí. Meu amigo e minha amiga, vamos lá. Tem alguém, sim, com saudade de você, pensando muito em você, tá? Algum grupo de pessoas a uma distância geográfica, mas que vai ser superada, tá? Em algum momento. Desce aí pra gente se vê. Não, não é assim. Há necessidade de pegar algum tipo de estrada pra ir até. Então, não é apenas o querer. Tem que ter também, né? O ajuda. Hoje em dia, a gente tem Uber, tem tudo isso que facilita, né, meu amigo e minha amiga? Mas antes do Uber, antes de pegar a estrada, ó, a estrada aqui que a gente tá falando. Essa pessoa, ó, vai mandar mensagem, tá? Muito rápido pra você. A saudade tá muito forte. Vem com aquele ar mais amistoso de amigo, mas tá muito alerta, tá? E realmente, meu amigo e minha amiga, essa pessoa tem interesses com você, tem descoberto muita emoção, muito sentimento, tá? As portas que se abrem, realmente, essa pessoa passou um bom tempo reclusa, não querendo se envolver, ou diz respeito a você isso, ou ambas as partes. Mas tem uma questão de reclusão aqui do, ah, eu não quero me envolver com ninguém, tô bem, não preciso disso por agora, né? E é exatamente quando a gente tá na procura, né? Quando a gente tá ávido por querer encontrar alguém, querer estar com alguém, Aquele desespero faz a gente se contentar com pouco, ou até mesmo demonstrar a nossa insegurança e repelir o que realmente pode ser bom pra nós, porque ninguém quer se agarrar no desespero, né? Então, me mostra aqui que houve o, ah, deixa, abrir a mão, mas abrir de uma forma realmente, né? Sincera, legítima, do, ah, o que tiver que ser, vai ser, não adianta procurar, quanto mais eu procuro, mais eu me enrosco. Então, tem essa energia aqui nessa mesa. E o momento, como tá sendo tudo muito natural, mostra que esse encontro entre vocês, mostra uma disposição em querer acreditar, em se sentir bem realmente na presença do outro. São outros valores hoje, há uma carga de maturidade aqui, junta essa pessoa, e eu vejo muitas boas escolhas que vão levar ambos a resultados desejados, cada um a sua forma, e um apoiando o outro. Então, o encontro de vocês não é à toa, a energia de vocês estarem se alinhando nesse momento também não é por acaso. Tem intensidade, tem emoção, tem porta que se abre sim, mas se abre pra algo realmente que você muito buscou. E essa pessoa vem, esse homem vem, com uma carga de que pode sim trazer essa completude a você. Por que pode? E por que não um decreto? Porque, meu amigo e minha amiga, a graça da vida é ter exatamente esse livre-arbítrio, você pode fazer a sua escolha. A opção vem, a oportunidade vem, mas cabe a você querer ou não agarrar a oportunidade, porque ninguém é obrigado a nada. E isso você nunca pode perder, não permitir que ninguém tire isso de você. O seu livre-arbítrio, tá bom? Mas, também me mostra aqui, de alguma forma, pra algumas de vocês, algum tipo de interferência, não é mal entendido de briga, tá? Mas é como se essa distância momentânea, um tá pensando a, o outro tá pensando c. Porque cada um analisa pela ótica. Mas, esse conflito, entre muitas aspas, não é um conflito de embate. É um conflito de... Ah, eu acho que... Vou trazer um exemplo bem assim, tá? Bem supérfluo. Ah, eu acho que essa pessoa tá vestindo laranja. Quando você vai ver, a pessoa tá vestindo verde. Mudou alguma coisa? Não muda em nada. Mas, a minha perspectiva, achei que tava vestido laranja. Ia vir vestido de laranja, mas agora chegou de verde. Não muda nada, em essência. Mas, não deixa de ser uma divergência mental. Entende? Não é um mal entendido. É mais uma coisa assim, ah, eu achei o problema esse. É o achar demais, né? Então, esse achar demais, e provém dessa distância momentânea. Mas que vai ser sanada, vai ser resolvida. E tudo vai acontecer como tem que ser. Há muita tranquilidade e paz aqui, tá? E há um encontro, logo em breve. Tudo bem? Então, afirma aqui nos comentários, porque você tá entrando numa fase de muita prosperidade e resolução, e realização. Quando a gente escreve, a gente visualiza, e essa visualização gera uma emoção. A emoção gera ação. A ação gera exatamente a realização. Então, você vai escrever. Eu sou digno de amor, abundância, sucesso, felicidade e realização. Afirma pro universo, entrega pro universo. Eu sou digno de amor, abundância, sucesso, felicidade e realização. Eu sou digno de amor, abundância, sucesso, felicidade e realização. Porque você é. E em todos os setores da sua vida. Não somente no amor, não somente na realização sentimental. Mas em todos os setores. Tá bom? Então, meu amigo e minha amiga, a distância é que essa pessoa também, esse homem pode ter visto um comentário e interpretado totalmente diferente. Que de uma certa forma, faz é aguçar mais ainda o sentimento dele. Porque ele fica mais ali. Sabe? Ah, eu preciso viver logo. Eu posso perder espaço. Entende? Então, sabe aquela... Aquele mal entendido que na verdade traz um temperinho. não é algo que você faz propositalmente. É a forma sobre a ótica que ele encara. Tá? A mensagem aqui pra vocês do Baú Cigano, pra hoje, vamos trazer. Às vezes é preciso agir com cautela, ou esperar, pois o tempo passa na mesma velocidade. Pense e haja com mais paciência. Tenha mais serenidade. Agindo assim, chegará com certeza onde deseja. Tá? Paciência, serenidade, tranquilidade, porque aqui tem de tudo pra dar muito certo. Tá bom? Não coloque os pés pelas mãos. Nada de... Ai, perdi o controle. Não, não perde o controle, não. Vai ocupar sua mente com outra coisa. Vai praticar uma atividade ao ar livre. Vai fazer... Praticar algum hobby. Vai cuidar de você. Vai ocupar e preencher o seu tempo. Tá bom? O seu único foco de vida, seu único objetivo que te traz felicidade está fora de você, está em uma pessoa, você tem que rever. Porque você tem que ter o equilíbrio. Ter alguém é muito importante, é muito legal. Mas você também tem que aprender a ser feliz consigo. Então, é muito bom esse homem ter ficado doido, tá doido por você, tá querendo vir atrás de você e vai vir. Mas você também tem que se amar e ter a totalidade de entender que eu também sou muito bem comigo mesma. Se não vier, quem perde não sou eu. Entenda isso. Entenda isso. Se ame também. Se valoriza. Mas saiba que vai acontecer sim. Vamos aqui a letra inicial que a gente vai trazer esse plus aqui. Vamos a esse letra inicial porque esse homem viu sua foto, tá doido pra te procurar e vai te procurar. Ah, vai. Já tá determinada aqui. Vamos juntos? Temos a letra L, D, C, U, Q, W, J, e K. Lembrando que pode ser letra inicial do nome, sobrenome, apelido, tá bom? Vai aí, tá? Vou puxar mais? Vamos. Querem mais duas? Tá aí. E e P, tá bom? Pode ser que não tenha ressoado? Pode ser. Veja o que o seu coração traz pra você, tá bom? De alguma forma. Pode ser placa de carro, pode ser várias. Deixa a tua intuição também te guiar. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Agradeço a cada um de vocês que estiveram nessa primeira leitura. Vamos agora, quem se conectou, a cigana do leque. Deixa o seu like, se inscreva aqui em nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Lembrando aqui, antes de convidar, ao final teremos a nossa oração. não acho que não falei no início do vídeo, né? Pois é, teremos a nossa oração de libertação. Quem quiser participar, basta intencionar o nome aqui abaixo, tá? Sem problema algum. Vem com a gente. autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Um homem viu sua foto hoje e está doido para te procurar. Você vai descobrir tudo agora. Vamos deixar a espiritualidade te entregar essa mensagem? Vamos juntos? Vem com a gente. Esse homem. Eita! Pelo visto aqui você já deu um gelo nesse homem aqui, tá? Ou você não dava tanta importância no passado, me mostra que já houve aqui mensagem, ou você não viu ainda algo que ele já te enviou. Tá? Tem algo aqui que essa pessoa está alerta, viu a tua foto, é como se ele já tivesse te enviado do algo e você ainda não viu, não observou, não se atentou, tá? Estava pedindo para você ficar alerta às entrelinhas aqui. E esse homem está doido por você, vai te surpreender aí com algum... Essa pessoa vai tomar uma... Esse homem vai tomar uma decisão, tá? E é uma decisão realmente que não é por sua causa, tá? Mas a consequência dessa decisão dessa pessoa pode abrir portas a você, com certeza. Eu vejo ele em um final de ciclo e de um entendimento de final de ciclo aqui também. Pode ser por distanciamento, por caminhos que cada um segue e aí não cabe mais um ao outro. É um fim de energia aqui, mas que esse fim de energia não é um fim negativo. Cada um segue seu caminho em crescimento, tá? Em novas esperanças. então é mais aquela energia do fogo da vela que se esvai, mas foi muito bom até onde foi, até onde durou, tudo que foi absorvido, tudo que foi vivido, tá? Então tem essa pessoa, esse homem está passando por esse ciclo no momento e isso impede de alguma forma, tá? dele, não é que impede, mas a intensidade do que está dentro não pode ser projetada para fora no momento devido a essas situações que têm que ser arrumadas, tá? Mas isso acaba sendo uma projeção positiva para não se meter os pés pelas mãos, tá? Olha aqui. É uma pessoa, é um homem que é algo sério, tá? Não está para brincadeira assim, não. Não está num momento de vida de pegação, de baixaria, não, tá? Que é algo sério. Eu vejo aqui uma viagem pode ser para você ou para esse homem. E essa viagem é um divisor de águas, tá? Até mesmo de espairecer, de se reconectar com o eixo, pode ser para ir ver algum familiar, resgatar alguma essência familiar. E essa viagem é um divisor de águas também de entendimento da virada de ciclo. Pode ser para você ou para essa pessoa. Então, essa pessoa viu, vai te procurar, vai te mandar mensagem? Vai. Mas ainda tem uma estrada para ser percorrida até que vocês consigam realmente estarem juntos se assim desejarem, tá? Então, vai pedir sim paciência, discernimento, percorrida. Mas saiba que esse homem está num fim de ciclo de energia e você não vira, não terminar algo da noite para o dia, né? A não ser que seja extremamente frio e calculista a pessoa, o que não demonstra aqui, muito pelo contrário, demonstra uma pessoa de muita emoção, de muito, sabe? E tem uma energia aqui também de perca. Nos últimos tempos ele teve alguma perca aqui, tá? Que foi muito significativa. Dentro de alguma relação pode ter ocorrido, tá? A pessoa que ele se relacionava teve um aborto espontâneo, algo nesse sentido e marcou muito, deu uma transformação muito grande dentro da relação que fizeram ambos repensar as buscas, tá? Tem algo muito significativo aqui que não diz respeito a você, mas o baralho tá aqui trazendo isso e em algum momento pode vir ser exposto por ele também, tá? Mas tem uma energia aqui também, meu amigo e minha amiga, que vai te surpreender com mensagem, tá? superação, é uma pessoa com uma história de vida de superação muito forte, tá? Admirável, daria um livro com certeza, se não é que um dia vá realmente produzir algum tipo de publicação que vai ganhar aí uma projeção e gerar até renda pra ele, tá? Ou já faz isso, tem essa tiragem aqui também, nessa tiragem, mas o divisor de águas é uma viagem aqui em busca do seio familiar, de realmente faz essa virada, mas quando ocorrer essa viagem, ou está ocorrendo, há comunicação já entre você e esse fim aqui de ciclo já vai ter sido completado, tá? Já vai ter sido finalizado e vem totalmente transformado, novo, tá? Sem mágoas, sem bagagens de um passado e os dois se encontram pra serem felizes, então, ah, tá em separação, tá em divórcio, tá não sei o que, ok, pode estar, por que que eu não tô dando ênfase a isso? porque essa vai virar essa página e aí já não condiz a você, então nem adianta ficar pensando nisso, deixa isso e o que vira aqui é uma viagem que vai ser extremamente necessária, que vai revigorar e vai fazer virar essa página de buscar também, né, o seio familiar, o eixo familiar pra recarregar e entender pra onde, né, seguir, mas que você é uma opção, né, uma opção no sentido da escolha, tá, você é uma escolha dessa pessoa com certeza, e aí cabe a você, querer ou não, também, né, afirma que nos comentários eu sou merecedor de confiança, eu me amo, eu sou capaz, eu posso viver um amor de alto valor, escreve, decreta pro universo, eu sou capaz de viver um relacionamento, um amor de alto valor, porque é, mas é entender que as pessoas têm passado e que precisam também, né, finalizar tudo direito, não adianta entrar numa relação, entrar numa situação com pontas ainda sem aparas de uma outra e trazer toda uma densidade, toda uma picuinha, não vale a pena, né, o que começa errado termina errado, e há essa consciência aqui, cuidado com magníficas sereias que hipnotizam, olhe para dentro, será que a sua ilha não é mais adiante, que tal pensar sobre isso, essa pessoa já está pensando sobre isso, sabe que é mais adiante, não adianta apressado come cru, então adianta querer também, ai, todo esse processo aqui, ai, quero, quero já estar junto, não, calma, um passo de cada vez, há uma maturidade de entendimento temporal aqui muito grandiosa nessa tiragem, tá, ambas tiragens fortes, mensagens aqui muito fortes também, espero ter feito sentido a você de alguma forma, que você possa ter assimilado algo, que te faça entender, não adianta ter pressa, o que adianta é ter qualidade, se valorize, se respeite, saiba que você é capaz e merecedor de ser feliz, sim, tá, seja feliz aqui e agora, entrega para o universo, eu sou feliz aqui e agora, porque o que importa é o agora, não é o passado, não é a história, a bagagem, isso diz da essência da pessoa, mas a pessoa quer construir o novo, viver o novo, tá aqui a busca do novo, então seja feliz aqui e agora, que essa é a principal chave, que tudo vai aí se ampliar em tua vida, em teu horizonte, tá bom? Mas vai haver mensagem aqui sim, com toda certeza, a mensagem do baú cigano para você, ah, quis vir mais uma, então vamos, foi totalmente aqui, nossa, eu saí aqui, saí agora mesmo, vamos, vejo uma lua, vejo que a lua iluminava teu caminho, em algumas pedras tropeçou, mas o sol já brilha em tua estrada, uma ótima jornada começou, prosperidade, sorte, desejo ou amor das flechas do cupido, no seu íntimo, saiba que é verdade e terá tudo que tiver pedido, assim sacramenta, né, precisava sim, nada é por acaso, vamos tirar as letras iniciais desse homem, meu amigo e minha amiga, que viu que sua foto hoje está doido para te colocar, você vai descobrir tudo agora, vem com a gente, se concentra, O, M, B, N, lembrando que pode ser nome, letra inicial, nome, sobrenome, apelido, tal que fizer sentido aí para você, placa de carro, profissão, R, Y, e G, no outro eu tirei um bônus, então a gente vai tirar mais dois bônus, Z e H, meu amigo e minha amiga, mensagens entregues a vocês, espero ter ajudado, auxiliado a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, lembrando que ao final agora, finalizando aqui, tirando aqui a mesa, a gente vai a nossa oração, é uma oração forte de libertação, vem com a gente, tá bom, orar é criar um vínculo, um canal de comunicação direto com o divino, vamos em oração, pedir para que o Pai Celestial, o Criador, interceda por nós, nos ajude a superar as crises existenciais, vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas, vem com a gente nesse momento, agradeço a todos vocês, vamos em oração, vem junto. Senhor, maravilhoso, grande é o Teu poder, venho à Tua presença, pedir proteção e vitória sobre os meus adversários, sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar, creio Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração, não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência, entrego essas pessoas em Tuas mãos, tiras de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir, nem aflingir, seus passos não me acompanharão e nem Suas mãos me alcançarão, Suas palavras não me ferirão e nem Suas atitudes me abalarão, concede-me que triunfe sobre meus inimigos, para que eu possa exaltar o Teu nome, Tua justiça e o Teu poder, Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a Ti que me ajudes, não consigo superar o vazio que tenho na alma, meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios, meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia, sinto que minha vida não tem sentido, às vezes penso que minha vida foi um acidente, sinto-me tão sozinho, tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar, sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação, não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente, vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar, essa situação me assusta, ouvi dizer que os que te buscam te encontram, não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo, Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo, dai-me forças, desperta em mim a esperança, livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz, quero aprender a crer, quero viver de verdade, ouve-me, ó Deus, dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer, enxuga as minhas lágrimas, ensina-me a sorrir, faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti, obrigado Senhor, em nome de Jesus, assim será manifestado, Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio, meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução, esses compromissos estão tirando o meu sono, não tenho sossego, Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade, tu és o dono de todo ouro e de toda prata e para ti não há o impossível, abre Senhor uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes, sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado, por isso creio que suprirás minha necessidade, creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente, confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. neste momento tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso universo do Clarividência Online. Tchau!